Fala galera, tudo bem com vocês? Marcos Tavra com mais um vídeo. Pessoal, vou fazer um vídeo rapidinho aqui só para mostrar para vocês uma novidade que eu coloquei na minha conveniência aqui no meu adega, não sei como é que vocês chamam aí na cidade de vocês. Isso aqui é um dosador giratório, ele comporta 4 garrafas, eu coloquei só os whisky um pouco mais caro, então eu coloquei um valor bem elevado, que é só a dose, 15 reais a dose desse jack de mel, tem o cavalo branco, tem o jack tradicional e uma de tequila. E eu coloquei um valor meio, um pouco mais alto assim para não juntar bêbado, né, porque eu só vendo a dose, o pessoal pega e vai tomar lá fora, né, e depois ele coloca uma bebida que ele quiser, um energético, um refrigerante, ele que escolhe, mas a dose eu vendo aqui e depois só coloca o gelo, aí se ele quiser gelo com sabor, daí é separado também. E tá dando muito certo, pessoal, nossa, você ganha duas vezes o valor de uma garrafa, eu faço isso com outras garrafas também, mas elas não cabem aqui, daí elas estão lá atrás, em cima do freezer. E eu queria mostrar para vocês, faz poucos dias que eu instalei, fiz uma mesinha aqui, eu mesmo, uma gambiarrinha aqui, com as mãos francesas, uma madeira que eu tinha em casa, nem pintei, nem revesti, só fixei a base aqui, que é de inox. E daí ela funciona assim, ó, você apoia o copo aqui, empurra para cima, ela esvazia esse compartimento aqui, que já tem uma dose aqui de 50ml, aí quando você solta, ela enche novamente. Quando você empurra, ela esvazia o reservatório e já tranca a boca da garrafa. Depois, quando você solta, ela enche novamente, né. Beleza, deixa eu só virar aqui a câmera falar com vocês. E aí, tudo bem? Camisetinha da Ginrox, esse Gin aqui é fabricado aqui na minha cidade, na empresa Fante, essa é a empresa que fabrica o Ginrox, é a mesma empresa que fabrica a vodka Heiska e o Whisky Blackstone. Então, eu tive a sorte de ser cliente na cidade e, como é feriadão, vamos fazer feriadão essa semana, eles não iam vencer e entregar para todo mundo e pediram para que eu fosse retirar na fábrica. Eu fui lá retirar, dei uma choradinha lá e me deram quatro camisetas. Bem legal. Já estou usando aqui, já inaugurei. E hoje tem um solzinho, está meio quente, é véspera de feriado, provavelmente vai dar um movimento bom hoje. Então, estou bem animado, já estou me organizando aqui para a noite. Agora são quatro horas da tarde e a minha fé é que essa noite vai ser boa. Boas vendas, beleza? Deixa eu só virar aqui de novo aqui para vocês. Então, como eu estava falando, esse Ginrox aqui é da Fante, a mesma empresa que fabrica a Heiska, tradicional e de sabores, e a mesma empresa que fabrica o Blackstone. Eles têm muitos produtos, mas eu compro só esses produtos deles. O Blackstone eu compro, a Vodka Heiska e o Gin. Mas eles têm muitos produtos e uma grande variedade. Para quem quer trabalhar com vinhos também, eles trabalham com vinho. Então, tem bastante um leque muito grande. Beleza, pessoal? Fiz um vídeo rapidinho e mais para mostrar o meu dosador ali, que é uma coisa bem legal. E faz tempo que eu não gravo vídeo, ando meio sumido. Então, hoje eu resolvi gravar um vídeo, beleza? Então, um abraço. Se você gostou, deixe seu like, compartilha, deixe seu comentário. E até a próxima.